Olá, meu querido amado aluno, bom dia! Professor Ivano, professor de matemática, vem comigo para mais uma solução. Olha aí, essa questão está na página 558, é a questão 37, tá? Ao planejar uma prova de matemática contendo cinco questões, um professor dispõe de cinco questões de álgebra e seis questões de trigonometria. Calcule o número de provas diferentes que é possível elaborar usando em cada prova duas questões de álgebra e três questões de trigonometria. Ou seja, das cinco questões que eu tenho de álgebra, eu vou poder usar apenas duas. Vai fazer diferença quais delas eu vou usar? Não. Então, é uma combinação. Então, basta usar. A regra da combinação é o seguinte, NP vai ser N fatorial sobre P fatorial, abre o parêntese, N menos P fatorial, tudo bem? Então, eu vou só substituir, muito simples, ó. Fazendo essa substituição, vai ficar cinco fatorial sobre dois fatorial, abre o parêntese, cinco menos dois fatorial. Vamos resolver esse cálculozinho? Vai ficar cinco fatorial dividido por dois fatorial, subtraindo vai ficar três. Eu vou fatorial cinco até o maior, que é o três. Então, vai ficar cinco, quatro, três fatorial. O dois fatorial é ele mesmo. Então, eu vou só repetir. E o três, eu vou só cancelar. Então, vai ficar cinco vezes quatro, vinte, dividido por dois, dez. Então, só de prova de álgebra, eu tenho dez provas diferentes. Agora, eu vou calcular de trigonometria. Trigonometria, eu tenho disponível seis questões, mas eu só posso escolher três. Então, vai ficar seis fatorial dividido por três, ó. Tô só substituindo aqui, ó. Lembrando, hein, pessoal? O n sempre é o maior. Então, abre o parêntese. Seis menos três fatorial. Aí, a partir daqui é cálculozinho, né? Vai ficar seis fatorial. O três é três vezes dois. E o outro, eu vou só repetir que é três fatorial. Vou fatorial seis até o três. Então, vai ficar seis, cinco, quatro, três fatorial. E aqui vai ficar dois vezes três, seis. E o três fatorial, eu só vou repetir. Chegou nessa fase do jogo, você tica, né? Teorema do Jaraqui, tica, tica, tica. Sobrou o quê? Cinco vezes quatro, que vai dar vinte. Então, você tem aí, ó, vinte provas diferentes. Só que ele quer saber quantas provas ele pode elaborar. Então, basta pegar a primeira e a segunda. E o que você vai fazer? Multiplicar. Então, vai ficar vinte vezes dez. Duzentas provas diferentes. Tudo bem, pessoal? Bem simples. Até o próximo vídeo. Tchau.